O Embaixador da França no Brasil, Lohan Bely, está no Rio Grande do Sul. Na manhã desta sexta-feira, foi recebido com honras militares em sua visita ao governador no Palácio Piratini. Durante o encontro, o governador destacou os potenciais do Rio Grande do Sul. Segundo o embaixador, a França tem interesses econômicos no Estado. O objetivo era começar com a nova equipe, a estreitar os laços com o Rio Grande do Sul. Temos também interesses econômicos no Estado, temos empresas importantes como a Timacagro, que estão aqui, com a Alstom, com a Kuhn. Então, era fazer um ponto para ver como a gente pode trabalhar para frente com o governador. No dia 20 deste mês, o governador José Ivo Sartori estará na França. O foco da agenda em país será o setor primário e o fortalecimento das relações.